A Quem Amor Demais A Quem Chorou Demais Quanto Tempo Não Dão Atenção Ao Seu Pobre Coração Não Se Atreve A Falar Não Te Permite Errar Quem Vem Doador Esqueça O Ardor Afinal Se Deus Te Desse Só O Amanhã Pra Sentir O Que Nunca Sentiu Sentiria Qual Seria Sua Última Coração Doe Deixe Rulhar Fico Deixe Passar O Ardo É Trivial Mas A Visão É Eterna Se Deus Te Desse Só O Amanhã Pra Sentir O Que Nunca Sentiu Sentiria Qual Seria Sua Última O Oração Mais Que Uma Razão Pra se viver uma verdadeira causa pela qual morreu Seja o prólogo de quem viveu a preparar o seu epílogo E dito, deu fé Se Deus te desce só o amanhã Pra sentir o que nunca sente, só eu sentiria Se fato fosse eu última vez Onde há de estar o seu rei? Se a sua vida leva como quem soube que Vai morrer Morra com Que um dia Soube viver Se a sua vida leva como quem soube que